Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Guilherme, sou professor em Biologia e hoje nós teremos a sétima aula do módulo de Botânica e nessa sétima aula a gente vai trabalhar as diferenças que nós temos entre os dois principais grupos de angiospermas o grupo das eudicotiledôneas e o grupo das monocotiledôneas Vamos lá? Você já deve ter visto aí nas aulas anteriores você está acompanhando o nosso canal se você ainda não está acompanhando, se inscreve aí no canal aperta no Bzinho que tem aqui no canto, o Bzinho da Biologia se inscreve no nosso canal, mas você já deve estar vendo aí já assistiu aulas de briófitas, de pteridófitas, de giminospermas a gente já teve duas aulas de angiospermas também e agora a gente vai finalizar falando dos dois grandes grupos dentro das angiospermas olha só para o quadro por muito tempo a gente classificou simplesmente em mono e dicotiledônea essa era a classificação, inclusive a classificação que na maior parte das vezes a gente usa no colégio você já deve ter ouvido essas duas palavrinhas, mono e dicotiledônea atualmente pessoal, a gente mudou algumas características de classificação a gente está utilizando muito mais agora o mapeamento genético comparações moleculares para tratar das similaridades entre os grupos e a gente percebeu o seguinte as angiospermas surgiram mais ou menos 130 milhões de anos atrás são as primeiras plantas com fruto a gente não tem nenhum dos representantes daquela época vivos até hoje a gente não tem representantes de espécies idênticas mas temos espécies similares provavelmente essas plantas angiospermas que surgiram lá no passado há muito tempo atrás elas eram muito similares a uma planta que a gente tem ainda hoje uma planta chamada de magnólia a magnólia faz parte da família magnoliasse e essa família e mais algumas outras famílias similares a gente colocou dentro de um grupo de dicotiledôneas basais são a base das dicotiledôneas e a base das angiospermas essas plantas não representam uma grande diversidade no nosso planeta algo em torno de 2,5% das angiospermas que a gente conhece são classificadas como dicotiledôneas basais é muito pouco depois disso aí, dentro ainda dessa origem surgiram mais adiante as dicotiledôneas verdadeiras e aí a gente criou um taxon para eles a gente pode chamá-las de magnóliaopsidas ou eudicotiledôneas as verdadeiras dicotiledôneas beleza? mais tarde, 90 milhões de anos atrás surgiram as monocotiledôneas que a gente pode chamar também de liliopsidas em outros tipos de classificação vamos fazer a comparação entre esses dois grupos? bora lá! primeira coisa, olha só você tem que saber quem são os representantes é legal que você saiba olhando para a planta isso aqui é uma dicotiledôneas isso aqui é uma mono então, quem que são dicotiledôneas, professor? a maior parte das plantas que você conhece quando você vê uma árvore, por exemplo se essa árvore não for uma palmeira e se ela não for um pinheiro ou alguma coisa parecida é bem provável que essa planta seja uma dicotiledônea um hiper, um jambolão, uma pitangueira, uma arueira tudo isso é dicotiledônea essas plantas, pessoal, em geral tem características que aproximam elas características morfológicas visíveis na folha, no caule, na raiz, na flor e a gente já vai tratar dessas características prof, quem que são monocotiledôneas? nós temos como representantes das monocotiledôneas as bromélias, as orquídeas muito conhecidas, né? mas principalmente, lembra aí as gramíneas as gramíneas são as mais lembradas na prova do vestibular quem que é gramínea? a grama, ótimo a grama, o capim isso é gramínea mas o pé de milho é uma gramínea também ok? um pé de arroz um pé de trigo cevada tudo isso é gramínea e fora essas plantas que eu comentei com vocês que são mais plantas herbáceas plantas pequenas elas não tem um porte arbóreo nós temos um representante arbóreo sim, nas monocotiledôneas que é o grupo das palmeiras o coqueiro, a palmeira o butiazeiro o palmiteiro tudo isso é monocotiledônea arbórea da família palme ok? muito bem vamos fazer a comparação entre esses dois grupos primeira coisa que a gente tem que se ligar eudicotiledônea é uma planta cuja semente tem contém duas folhas embrionárias essas folhas embrionárias a gente chama de cotiledones ok? então tem dois cotiledones bem provavelmente quando você estava lá na quinta série quando você era um pirralhinho ou uma pirralhinha você deve ter feito um experimento lá com a prof de botar um feijãozinho germinado você deve lembrar ou não, não sei né mas quando o feijãozinho germina ele vai suspender o seu caulezinho e aquela semente que você colocou para germinar ela vai rachar ao meio ela vai quebrar ao meio vai formar duas bandinhas aquelas duas bandinhas são os dois cotiledones da semente do feijão todas as plantas de cotiledones racham ao meio os seus cotiledones racham ao meio a sua semente e formam duas bandinhas essas são folhas embrionárias essas folhas embrionárias pessoal elas absorvem muito amido no caso das de cotiledones e se enchem dessas reservas de amido e esse amido é utilizado para dar energia para a planta conseguir crescer antes da planta conseguir fazer fotossíntese então antes da planta ter a capacidade de produzir fotossíntese ela tem que crescer um pouquinho da onde que vem esse crescimento da energia armazenada no amido dentro dos cotiledones os cotiledones das de cotiledones armazenam amido dentro delas na monocotiledone se você fez o mesmo experimento lá na quinta série aí utilizando uma semente do milho você vai perceber que a semente do milho ela não quebra ao meio por quê? porque dentro dessa sementinha você vai ter um cotiledone apenas e ele não tem duas bandinhas aliás quando a planta começa a germinar ela lança primeiro uma folhinha ao invés de um par de folhas uma folhinha depois outra folhinha depois outra folhinha ela tem um padrão de crescimento diferente agora o que que cai mesmo no vestibular o que que pode aparecer inclusive na sua prova de ENEM uma comparação morfológica ok? então vamos fazer essa comparação rapidinho as folhas de dicotiledones elas tem esse formato clássico aqui tá? quando você pensa numa folha de uma árvore você está pensando em algo parecido com isso aqui uma folha de uma planta é algo semelhante a isso como que é essa folha professor? é uma folha cuja estrutura interna de nervuras se assemelha a uma pena então você tem uma peninha aqui ó formando as nervuras por isso que a gente costuma dizer que a folha de uma dicotiledone é uma folha peninérvia com nervuras em formato de pena existem também pessoal derivações dessas estruturas peninérvias você pode encontrar por exemplo uma derivação muito comum a folha trinérvia ao invés de lançar uma nervurinha central ela tem três e elas são todas em formatos de pena também é característico das canelas que tem muito aqui na nossa cidade utilizada como uma arborização urbana ok? a canela ela tem a folha trinérvia característica de dico também eu desenhei uma outra folha aqui pra vocês que é uma derivação desse primeiro tipo também ela é chamada de digitinérvia porque as nervuras lembram dígitos dedos abertos então você tem aqui nervuras em formato de dedo característico também de dicotiledórias mas o padrão que você tem que lembrar é a folha peninérvia no caso das monocotiledórias se você pegar uma folha de um milho pega uma folha de uma grama você vai perceber que as nervuras estão dispostas de maneira paralela então a gente costuma dizer que a folha tem uma disposição paralelinérvia ok beleza folha peninérvia dico folha paralelinérvia monocotiledória segundo aspecto que a gente compara é o caule então se você pega uma planta em crescimento ainda primário crescimento assim inicial em comprimento você pegou a planta de cotiledória cortou ela aqui fez um corte transversal e observou esse caule você vai ver que no meio do caule você vai encontrar um anel de feixes vasculares feixes de chilema e floema são dispostos sempre em anel isso é característico de cotiledória em contrapartida da monocotiledória os feixes vasculares estão dispostos de maneira irregular dispersos por todo o caule inclusive isso aumenta bastante o processo de condução de seiva ela tem mais feixes vasculares isso inclusive permite para essas plantas pelo menos no crescimento inicial herbáceo um crescimento muito mais vigoroso das monocotiledórias principalmente das gramíneas porque ela tem uma condição de seiva muito interessante por causa desses feixes dispersos terceiro aspecto importante da gente tratar é a raiz bora lá como eu estava falando para vocês uma planta uma árvore grande ela precisa de uma grande sustentação e essas plantas em geral são de cotiledórias aí imagine por exemplo um jacarandá enorme esse jacarandá ele precisa estar bem preso ao solo a raiz dessa planta precisa ter um grande eixo de sustentação e eixo no grego é axis então você tem aqui o padrão de raiz de cotiledônia a raiz axial ela tem um eixo principal e raízes secundárias logo em seguida ela precisa de grande sustentação raiz axial no caso das mono como em geral não são plantas que vão crescer muito não vão crescer em comprimento muito são plantas que normalmente tem um porte mais herbáceo menor elas não precisam de uma raiz com grande eixo de sustentação elas precisam de uma raiz que retenha muito solo e essa raiz é uma raiz chamada de raiz fasciculada inclusive pessoal já caiu até no ENEM isso é legal você lembrar por exemplo você está num local onde vai se iniciar um processo de recuperação de uma área degradada por exemplo uma área de mineração onde você arranca toda a vegetação do solo depois que você começar a remontar esse solo para recuperar essa área degradada é muito legal que você plante gramíneas nesse local por quê? porque as gramíneas ajudam a reter o solo evita o processo de lixiviação pode ser que uma chuva forte venha e leve o solo todo que você preparou para recompor a área então é legal primeiro plantar as gramíneas ela tem raiz fasciculada não tem eixo principal mas ela forma torrões ela forma aglomerados de solo e isso permite inclusive uma digamos um potencial de absorção de água e sais muito maior para a plantinha também bora lá quarta característica e a característica o pessoal menos lembra porque a gente nem sempre vê as flores de uma planta mas olha só se você ver a flor de uma plantinha e você encontrar nessa planta na flor uma, duas, três quatro pétalas ou uma, duas, três, quatro cinco pétalas você está tratando de uma dicotiledônea a gente chama a flor com quatro pétalas de tetrâmera e com cinco pétalas e com cinco pétalas de pentâmeras existem ok algumas plantinhas que elas têm flores com duas pétalas apenas a gente chama elas de dímeras também são características das dicotiledôneas eu não desenhei mas você vai lembrar anota aí no seu caderno tetrâmera pentâmera ou dímera característica de dicotiledônea certinho agora se você encontra uma flor por exemplo num lírio você tem flores com três pétalas flores com três pétalas são trímeras e são características de monocotiledôneas assim como as flores de orquídea que tem uma, duas, três quatro, cinco seis pétalas são características de monocotiledôneas também certinho povo? o que eu tinha para tratar hoje na aula era isso espero que vocês tenham entendido bem essa comparação entre os dois grupos e eu queria muito que vocês me ajudassem curtindo esse vídeo se inscrevendo no canal tem um bezinho aqui como eu já comentei com vocês aí anteriormente se inscreve no canal clicando nesse bezinho da biologia eu estou publicando vídeos todas as segundas e todas as sextas-feiras espero que realmente esses vídeos possam ajudar bastante vocês ok? vou deixar uma pergunta aí para vocês se questionarem e responderem aí nos comentários uma cenoura é uma planta dico ou monocotiledônia? e uma cebola e um rabanete e um chuchu então vamos lá cenoura cebola rabanete chuchu coloquem aí nos comentários aí embaixo o que vocês acham que é mono o que vocês acham que é dico beleza? um grande abraço para todos vocês e tchau tchau